Francisco Aiello e ouvintes da CBN. Mais gols do que jogo nesse Botafogo e Atlético ou estou estando exagerado? Não, você está certo sim. Mais gols do que jogo. O jogo não foi um jogo muito bom na questão técnica, na questão plástica. Foi um jogo de muitos gols. Seis gols e ruim para o Botafogo foi aquele segundo gol do Atlético Mineiro já no final da partida. Pois é. Com 4x1, daria para dizer que a classificação para as quartas de final, de fato, ia ficar muito bem caminhada. Mas aquele gol do Guilherme colocou de novo o Atlético Mineiro na competição. Botafogo saiu perdendo. O Atlético fez 1x0 num belo contra-ataque. Gol do Marcos Rocha. Botafogo empatou com o Lodeiro, virou com o Lodeiro. Chute que foi desviado pelo Leonardo Silva. Fez 3x1 com o Rafael Marques. Fez 4x1 com o Vitinho. E o Guilherme fez no finalzinho. Melhor em campo? Para mim, o Lodeiro. Se bem que o Vitinho teve uma ótima participação, eu vou ficar com os dois. Vitinho e Lodeiro. Daria um Vito, mas não é deixar para lá. O pior em campo? O Jô, atacante do Atlético Mineiro. Muito mal na partida, tanto que foi muito bem substituído pelo Alexandre. Paulo Henrique de Gordão e Bezerra foi o árbitro? Gostei. Gostei muito da arbitragem dele, sobretudo pelo cartão amarelo, aplicado ainda no primeiro tempo ao jogador Luan, que simulou uma contusão. Saiu de campo, foi atendido. Quando voltou rapidamente, o árbitro autorizou a entrada e aplicou o cartão amarelo. Ganhou nota 9. Para fechar, o vestiário do Botafogo. Oswaldo de Oliveira fugiu sobre a polêmica envolvendo o Sidoff, o fato dele ter se associado a uma empresa que tem participação em algumas negociações de jogadores. É, só que eu acho que esse assunto ainda merece uma investigação maior e merece mais transparência. Acho que o Botafogo está deixando a coisa muito nebulosa. CBN, a rádio que toca notícia, também no esporte.